Fala galera, beleza? Vamos fazer um videozinho rapidinho aqui da CX35 Daqui é uma CX35 CX35 galera, desde o modelo 2011, 2010, acho que é o primeiro Até 2019, 2020 É o mesmo modelo, não mudou nada no painel, tá? O que vai mudar em relação uma com a outra é a parte de chicotes Tá, vira aqui pra falar com vocês O que que acontece? Se as primeiras CX35, 2011, 2012, tinham alguns modelos Que vem com subwoofer no porta-malas Então essa utiliza um tipo de chicote Aí você tem os modelos que tem GPS, que não tem GPS O que vai mudando é o chicote de uma pra outra A gente tem de todas, tá? Absolutamente todas CX35 é um dos carros que a gente mais faz E hoje a gente utiliza muito a tela de 9 polegadas Por quê? Porque a de 10 fica um pouco desproporcional no painel Pra você ter uma ideia A de 9 ela mantém Tá vendo? Esse canal onde encaixa a moldura do rádio A de 10 ele cobre esse canal, cobre um pedaço dos botões aqui Ela fica, na minha opinião, um pouco desproporcional A de 9 vai ficar exatamente no tamanho do original Então não fica nada exagerado Fica uma tela bacana É só você pôr uma mídia legal, né? Se você colocar uma mídia qualquer aí Que não tem IPS, não tem nada É só de olhar um pouco de lado assim A tela já ficaria meio turva Ou com manchas Aqui não acontece isso A gente tá falando de uma tela Full HD De 9 polegadas com IPS Então ela permite que você enxergue a tela de forma nítida De qualquer angulação Aqui é uma NIMUS N500 Que é uma quadricor com 2 GB de RAM 32 GB de memória Carcaça de alumínio aeronáutico Refrigeração por cooler Que é uma coisa que eu falo muito Nas quadricores Por quê? Porque ela é a única quadricor com esse recurso Tá? A linha nova da DAC Não sei se vai começar a vir com cooler Mas isso melhora em muito o desempenho da central Porque ela trabalha na temperatura ideal Evita de ela ficar travando Ficar lenta O que normalmente acontece com equipamentos Com equipamentos de informática Aqui nada mais é como se fosse um tablet Um computador No painel do carro Tá? Aqui a gente tá falando de uma central com sistema Android 2 GB de RAM 32 GB de memória Ela possui o Apple CarPlay Ou Android Auto sem fio Aliás, perdão Apple CarPlay com fio ou sem fio Android Auto com fio Tá? Ah, Alberto Mas eu consigo fazer o Android Auto sem fio? Consegue, galera De alguns aparelhos consegue Pra você ter uma ideia O cliente desse carro aqui O do... Do esposo da cliente Fez o Android Auto sem fio O dela já não fez Tá? Então você tem que observar isso Não é todos os telefones que fazem Ah, Alberto Mas e aí? E aí nada Porque a fábrica vende Android Auto com fio Com fio todos fazem Agora se você quiser fazer sem fio Se você conseguir fazer com seu celular É um bônus que você vai ter Exatamente o que eu já falei em outros vídeos E falo nesse daqui também Tá? Então se você conseguir fazer sem fio Show de bola Manda bala e já era Tá? Essa segunda geração da N500 já vem Com o DSP Que é o processador digital de áudio Então ela permite Que você equalize o som Com mais... Dê mais qualidade ao som do carro Tá? E ela é uma central completa Sistema Android Apple CarPlay Android Auto É... Bluetooth Você pode fazer e receber ligações Toca música via Bluetooth também Tá? É... Reprodutor de música e vídeo Via pendrive Lembrando USB original do console Continua funcionando E você tem mais um adicional Dentro do porta-luvas Ah, Alberto Mas eu comprei uma no Mercado Livre Lá no centro de São Paulo USB original não ficou funcionando Azar seu Comprar-se e ir no lugar certo Ah, Alberto Mas que grosseria Não é grosseria, galera Acontece muito Deixa eu virar de novo aqui Acontece muito da pessoa ver As centrais funcionando no nosso canal E aí ela vê nossos preços Vai lá Ah, no Mercado Livre é 200, 300 reais Mais barato Vou comprar lá Aí não funciona Câmera de réu original Que aqui manteve Vou até mostrar pra vocês, ó Câmera de réu original funcionando Não mantém USB original E a pessoa vem Ah, mas eu comprei uma igual a sua E não tá funcionando Se comprou E não funcionou Então não é igual Porque a minha funciona Beleza? Então observem sempre esse tipo de coisa A nossa parte de centrais da Hyundai E tudo Não troca a câmera de ré E mantém em todos os carros USB original funcionando Então observem isso Então não é porque É 200, 300 reais a mais Porque é Eu tô ganhando 300 reais a mais Não, é porque o produto é diferente Os chicotes são diferentes E é uma preocupação nossa Normalmente Aliás, uma das maiores Preocupações nossas É deixar sempre funcionando 100% Tá bom? Aqui a gente tem Os aplicativos Que já vem instalado Na central GPS offline Ferramenta de pesquisa Google Google Chrome TV online Netflix Spotify A Play Store Lembrando galera Vai configurar a Play Store Não coloque o Gmail pessoal Vem muito cliente aqui Com Gmail pessoal Outro dia o cliente perdeu uma grana Por causa disso As pessoas acessaram as informações dele E fizeram uma série de operações Financeiras Que acabou trazendo problema Pro cliente Evitem de colocar Ah, o meu carro Alberto, o carro é meu Eu ponho o que eu quiser Claro A gente só dá a dica Tá bom? Google Maps O Netflix Tudo já pronto pra uso YouTube Pro YouTube normal Essa central aqui A gente já dispõe O aplicativo Pra que você possa trocar A imagem O layout Da central Então você consegue Migrar ele Pra outros Pra outros modelos De tela Tá? É bem tranquilo De se fazer E aí É um sistema Android 12.0 Galera Que é a última versão disponível Lembrando que Essa central Você também tem a opção De colocar a câmera frontal No caso Ela é opcional Se você quiser colocar E você precisa Adquirir a câmera frontal Pra ela mesmo Beleza? Qualquer dúvida É só entrar em contato Conosco O WhatsApp é 011-947-009562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar Pelo site www.insanosgaragem.com.br Beleza? Então tá aí A centralzinha instalada Qualquer dúvida É só chamar a gente aí Valeu!